Quase costumava perder Quando acreditei que você me traria vida Ou talvez calor Que pela ajuda Faria o tempo passar louco Percebi que não Pra bela em minha mão cantei Minha melhor canção E o prêmio foi notar Que fui cego E iludido Quase tudo estupro a perder Quando acreditei que você me traria vida Ou talvez calor Que pela ajuda Faria o tempo passar louco Percebi que não Pra bela em minha mão cantei Minha melhor canção E o prêmio foi notar Que fui cego E iludido Você partiu em meio Algo te dá Fiquei parado Sinto a sensação Te alivio O que me deu Depois E o prêmio foi notar Eu já vi Tchau.